Regimental de 10 minutos, o deputado Castelo Branco. Voltamos à tribuna do grande expediente, inaugurando a sessão de hoje, 15 de outubro, dia do professor. Dessa vez, para falar de um assunto apaixonante, de um assunto extremamente lúdico, que remete muito à nossa infância, que são as pipas. Pipas que são uma das atividades mais antigas já praticadas pela humanidade. Existem registros na China Antiga, 4 mil anos antes de Cristo, de que já se utilizava como elemento de brincadeira ou como uma atividade profissional. Então, vamos falar um pouco do que envolve a pipa, dos seus aspectos culturais e esportivos, em alguns problemas e apontando soluções. Então, eu gostaria, primeiro, que vocês soubessem que nós protocolizamos hoje um projeto de lei que busca instituir a pipa como patrimônio cultural e material do Estado de São Paulo, por todo um arcabouço histórico, por todo um levantamento que nós fizemos com relação a isso. A pipa, na sua prática e na sua história, traz muito do folclore, muito da tradição e muito da cultura de um povo, não só do Brasil, como de outros povos mais antigos, como nós colocamos. Estudos feitos nos últimos anos falam algo em torno de 30 mil lojas, 30 mil estabelecimentos comerciais, somente na cidade de São Paulo, além de outras pessoas que vivem direta ou indiretamente relacionadas a esse tipo de atividade. Sem contar o Estado de São Paulo, cujos números ainda estão sendo levantados. E, claro, no Brasil como um todo. Hoje, temos uma estimativa de que algo em torno de um milhão de pessoas no Brasil, entre adultos e crianças, soltam pipas. Segundo alguns, um milhão apenas no Estado de São Paulo. E essa prática tem sido feita de uma forma irregular, de uma forma não controlada e de uma forma aleatória. O que nós buscamos? Nós buscamos regulamentar o setor. Mas, antes disso, vamos falar um pouco dos feitos brasileiros. Somos tricampeões mundiais nessa prática. Está ali o nome dos atletas, os anos em que eles venceram. Temos expoentes que participam de torneios internacionais. O Brasil já tem uma tradição em eventos dessa natureza, nas suas várias modalidades, nos seus vários tipos. Aqui são alguns exemplos de campeonatos e de práticas no Brasil e no exterior. Ela tem um viés educacional muito forte, porque agrega valor na formação das crianças como matéria multidisciplinar e interdisciplinar. Você aprende matemática, linguagem, história, geografia, física, química. Você consegue construir habilidades e competências específicas na prática dessa atividade, sem contar que grandes pilotos nasceram dessa prática. Aqui eu relembro que eu venho da área da aviação, empinei pipa quando era pequeno. Gostamos dessa prática, ajuda muito. Quanto grandes pilotos da aviação civil e militar começaram a voar nesses objetos, desde a sua construção até o seu voo. De maneira que isso está muito introjetado na cultura brasileira. Isso já faz parte. Inclusive, eu lembro alguns livros famosos que estiveram, um deles, O Caçador de Pipas, que conta que a prática é muito comum no mundo inteiro. Eu gosto sempre de lembrar a figura do professor Henrique José de Souza, a esperança da colheita reside na semente, de que a pipa é, sim, uma boa semente de aprendizado, de união, de agregar valor na formação das crianças. Agora, como tudo que tem na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Vamos falar do lado ruim daqui a pouco. Aliás, vamos falar agora. O lado ruim da pipa é que, em algumas modalidades, eles usam a linha da pipa com alguns materiais que são altamente cortantes. E esses materiais cortantes já causaram grande dor, grande prejuízo, grandes traumas e grandes acidentes, voluntários ou involuntários. É justamente pelos aspectos culturais, educacionais e também pelos problemas que a pipa eventualmente possa dar que o setor precisa ser regulamentado. E nada melhor do que uma casa de leis, do que o poder legislativo estadual para decidir sobre isso. Já existem outros estados que saíram na frente do estado de São Paulo e estão regulamentando o setor, como, por exemplo, Minas Gerais, como, por exemplo, Rio de Janeiro, como, por exemplo, Paraná, que já delimitaram áreas nos municípios, que já, inclusive, construíram espaços próprios, que fizeram seus estatutos, seus regimentos, que regraram a prática. E, com isso, você tem três vantagens. Primeiro, você diminui o número de acidentes. Depois, você orienta o praticante a fazer aquilo com segurança. E, terceiro, você formaliza a atividade onde há um ganho social, um ganho esportivo, um ganho cultural muito grande. E, indo para o final da minha exposição, nós vamos defender aqui nessa casa a prática da pipa, a prática deste esporte, dessa atividade cultural, de uma forma organizada, metódica, disciplinada e, acima de tudo, segura. Para isso, estamos contando com o apoio de várias associações, de vários praticantes, de várias pessoas, quer sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos, que têm procurado o gabinete, no sentido de que a gente os ajude. Os números são muito expressivos, a quantidade de pessoas que praticam são muito grandes, o volume de material que é vendido é enorme, então, a gente não pode esconder o sol com a pineira. Passou nessa casa recentemente, e eu fui um dos que votei a favor da criminalização, quanto a alguns tipos de fios e com alguns tipos de preparação de materiais que podem causar acidente. Deixando bem claro que isso é uma coisa, e, repito, eu fui a favor de que isso, assim, fosse aprovado para evitar mal maior. Porém, um outro aspecto dessa questão é a normatização, a regulamentação da prática da pipa, nos seus aspectos culturais, educacionais e esportivos. Podem e devem ser feitos. Cabe a esta casa, repito, regulamentar essa matéria. Existe um apelo popular muito grande no sentido de que isso seja regulamentado. Nós não podemos nos abster dessa situação, temos que enfrentá-la, temos que resolvê-la. Conto com o apoio dos demais parlamentares para que, no momento oportuno, nosso gabinete vai entregar um dossiê, como temos feito nas outras apresentações de projetos de lei, onde a gente vai explicar de maneira didática e metódica o porquê que nós defendemos esse regramento e as condições dessa prática. Muito obrigado pela audiência. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença de alguns representantes de associações ligadas à prática da pipa, que muito nos honram. E continuamos de gabinete, portas abertas para estas e outras soluções importantes em âmbito social. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Brasil acima de tudo.